Meus amigos, verdadeiramente eu cheguei a sentir o bafo da onça, por pouco, como a turma diz, eu não me transformei em cabelo de merda de onça, é assim que dizem, ou encabelei a merda de onça, então, lá quando eu comecei o meu canal, eu cometi alguns erros de quem está começando, que eu não aconselho quem anda na mata, quem gosta da mata, cometer alguns erros, porque de fato eu quase fui pego, não só uma vez e nem duas, mas essas duas vezes que eu consegui gravar, estar registrado, mostrando assim um risco. E eu acredito também que Deus protegeu e poupou a minha vida, porque verdadeiramente a maioria das vezes que eu ando na selva, eu não ando com defesa, mas naquele dia eu estava com defesa, eu andei fazendo umas pesquisas a respeito de alguns recursos das pessoas que andam na mata, podem usar, como spray de pimenta, acho que é spray de pimenta, bombas, fogos, porque a maioria das vezes em que eu ia para a mata, eu de fato não levava nem uma defesa, mas naquele dia da onça pintada, no dia da onça pintada, eu tinha, eu estava com defesa e foi isso que me salvou, não machuquei ela, mas foi aquilo que me salvou. E no caso da onça pintada, ou seja, no caso da onça parda, meu amigo, eu tenho certeza absoluta, que as onças, elas não pegam o ser humano porque elas não têm o ser humano como seu alimento, como sua comida, porque se de fato ela quisesse me pegar, ela tinha subido principalmente, principalmente a onça parda. Enquanto esse filhote que já estava quase na fase adulta, estava na minha frente, eu estava ouvindo aqui atrás de mim a mãe rosnando o tempo todo, e eu estava tão entretido em filmar o filhote que estava na minha presença, que eu nem me importei de olhar para trás, só depois que o filhote, é que eu fui para trás e ela viu que o filhote também estava se retirando, que eu não era uma ameaça, e aí ela foi se afastando e fugiu, mas ela ficou ornando atrás de mim, se ela quisesse ter subido na árvore, pode ter certeza, ela tinha subido na árvore e está aqui a prova, vou mostrar para vocês esse vídeo aqui mostrando uma onça parda subindo, é muito mais alto do que o que eu estava, e lá o local que eu estava aproximadamente, é uns dois metros, dois metros e meio, né, é duas vezes a altura de um homem, amarro aqui o primeiro, o primeiro, primeira grade, né, primeiro galho, aí subo para cima daquele e amarro o segundo, e aí eu fico apoiando os pés em cima do segundo, dois metros e pouco, né, não mais do que isso, e uma onça parda sobe muito mais do que dois metros e meio, e está aí a prova que eu quero mostrar para vocês, como ela subiu para pegar essa preguiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí é a prova meus amigos Olha a altura que ela subiu A preguiça resistiu o máximo que pôde Mas não conseguiu resistir mais E você está vendo aí o que aconteceu com a preguiça Se ela tentasse pegar o homem Ela pegava do mesmo jeito Porque se ela quiser subir, ela subia A questão é, ela não tem o homem como o seu alimento Como uma presa sua Pessoal, e os três erros que eu não cometo mais Não aconselho ninguém cometer Eu cometi lá no começo do meu canal Foi acampar no chão Próximo de bebedouro Que foi o caso As duas onças que eu encontrei Essas que eu resistei Eu estava em bebedouro Meus amigos Antes de eu gravar essas onças Eu já tinha dormido com um companheiro Aí numa rede no chão Na mesma altura Que a gente arma a rede no chão Então eu não aconselho uma pessoa A acampar em próximo Em todo lugar na mata é perigoso Mas em próximo aonde elas bebem É muito mais perigoso Então eu já tinha acampado aí Então eu aconselho Não faça isso Não cometa esse erro E o outro erro é semelhante No caso de barraca Eu achei Que pelo fato da gente estar dentro da barraca Intimidava ela E a onça pintada Ela vem em cima Claro que de certa forma A barraca pode ter inibido ela Mas eu lhe afirmo Ela iria me atacar Se eu não solto uma bomba Ela iria me atacar Então eu não aconselho mais Eu não aconselho uma pessoa Cometer esse erro E o outro, meus amigos É fazer trepero baixo Não faça trepero baixo Porque você pode Estar encrencado Porque Em um caso em que uma onça Se sinta ameaçada E nesse caso De estar com um filhote É um caso Que ela costuma atacar Ela não me atacou Porque o filhote Não se sentiu ameaçado E ela percebeu Que o filhote Não estava ameaçado E eu fiquei quieto Lá em cima Do trepero Por isso Ela não me atacou Você pode não acreditar Mas tem uma onça lá fora Eu preciso descer Mas eu vou descer Com muito cuidado Eu vou jogar primeiro Essas botas Porque Se eu estiver perto Elas Aparecem Como diz a turma O negócio é vazar Então, meus amigos Mais uma vez Lembrando você Você que já era inscrito No outro canal Reino Selvagem E agora encontrou Esse vídeo Se inscreva nesse canal Compartilhe O nosso canal Com seus amigos Coloque aí Deixe um comentário Deixe seu like Para que o YouTube Possa divulgar Esse nosso canal Porque o antigo canal Coisa da Roça Ou seja O antigo canal Que era o canal Reino Selvagem Ele foi hackeado Tem quatro meses Que eu não tenho acesso Mais a ele E esse canal É o antigo canal Era o antigo canal Coisa da Roça Ou é o antigo canal Coisa da Roça E vou passar Colocar agora Nossas aventuras aqui Tá ok? Então é isso aí meus amigos Até o próximo vídeo Tchau